Aplausos Aplausos Bem-vindo para o Diário do Mar Aplausos 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 O da flor do dia de mim, de ceder e saturar Da descabida a dor, de despegar a nefonia De sonhar, a mosteca de sabor Renuncia a palada, de secando a flor A dor, de despegar a nefonia A dor, de despegar a nefonia Maturento, de prima alegoria Maturento, sacole sempre A corrabalans, a corrabalans A dor, de despegar a nefonia Maturento, sacole sempre Maturinto, sacole sempre A dor, de despegar a nefonia Do descaminhador, desligado, alegria Vem se amar em um beijo, mas se gostou Eu renuncio a palavra Desligando a flor, desligando o que me deu É uma bênção Do descaminhador, desligo, alegria Do descaminhador, desligo, alegria Do descaminhador, desligo, alegria Vem se amar em um beijo, mas se gostou A voz é saudade, sim, a voz é verdade A voz é saudade, sim, alcançar A voz é saudade, sim, a voz é saudade A voz é saudade, sim, a voz é saudade